MÚSICA 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 Olha isso ai Olha isso ai Olha lá na frente Bora, ensinando mais um videozinho então Pra vocês Polícia Rodoviária Federal A 500 metros Juntamento Salfeiro Juntamento Salfeiro Juntamento Salfeiro O problema de chuva de jeito galera Eu não tenho medo De mim porque eu ando de boinha Tem medo é dos outros em cima da gente É doitando o acidente que já veio essa viagem Deitado na beira da vista Aí vamos passar os guardas E o pessoal acabou de falar pra nós A porta ta parando, mas tava 10km atrás Aí nós avistou que tava vindo a chuva Deu certinho, mas eles disse que eles tava parando Se brincar foi parar pra frente né Foi pra frente da chuva Ó Tica, a mão suporte cabeça Tenta ficar mais assim Ó FHzão Ó, ó Como se fosse um suporte cabeça Ó Ó, ó Ia ficar massa ou não? Eu já baixei Então tamo na Bahia galera Passamos de Vizalé Agora Canto de Salles Vai, vai nós Ó Hora que ainda tem chão em Bahia Cabeça Bahia, Pernambuco, Ceará Chama na matraca Chama na matraca Ó, então é só pra falar pra vocês que Pular a minha chuva que Deus manda E aí galera Estamos aqui no John's Lameiras Coloca a lameira na nova, na quarto eixo Quero aliar a borracha não aceito a tinta não Olha os guris É É É Nossa, ficou brilhosa Passando a serinha aí, chuva Ó o Cheknois aí Chama Vai ganhar aquele Mercedes hoje É nosso, viu É, olha aí Vamos fazer Vamos fazer o resultado hoje aqui no John's Lameira Ainda vai dar tempo Pra poder Ela tá aí no canal, vai sair depois Vai sair depois Vai que você comprou, vai que você ganha, né Então já já Eu vou sair no canal ganhando O rapaz anunciando e ganhando também Você ri Ó Olha o Cheknois, tem preguiça não Tá rolando um grauzinho Grauzinho de baldinho, eu te disse Hã É a chuva A chuva tá rodeando a Noikiza Olha lá o trem querendo, ó Hã Meu Deus Dizem que tava feliz porque o carro dele tava no grau, olha lá Vai pra Salvador Chuvei forte aqui mesmo, já vi na petequeira Olha os gurias Eu acabei de fogo É O que você tá fazendo aí, Ninho? Tem um gambiarra aqui, pra ele não escorrer pra frente Ó Esse banco tá andando, ele soltou o trem aqui galera Esse trem que eu pulando O Joaquim quebra os trem tudo Vou dar uma viagem no caminhão, quebrou o trem Tem Tá vendo? Tem Tá vendo? Como é que? Sobe, sobe pra tudo Não tem gambiarra Chama na catraca Olha os gurias Olha os gurias Os gurias do Poções É a chuva, galera E nós dando grau Deu ruim Como você é burro Que é a garantia da lavação Tá vendo grau As rodas da carreta tava feia demais, velho Tão um tempinho não puliu Tão um monte de sal Tá vendo grau Olha os chicken orders aí, ó Né? Esse cara é brabo mesmo Troca nas faixas Colheu a tampa Troca na faixinha O eixo Modifiquei a placa também, ó Era reto aqui e modifiquei a placa Um negócio trem diferente, ó Fique mais doido Lá mesmo, ó E depois eu troco os foguinhos Elas que trincaram pra colocar Não, pra colocar igual, né? É, sim As modernais Tá acontecendo, Padrão? Tudo a vida É? O homem tem a senha O homem tem o rodelho A vida inteira Os meninos andando com fogo lá dentro Em cima do lambiro Falei É que eu peguei ela pra viajar Eu fui lá Ficou mais doida Ficou mais doida Mais doida Radar não vai pegar a mesma placa mesmo Passei um tini nela, ó Tu é doido Olha o Spot filma aqui, ó Chama Chama Olha o seu oi ali Vê se entortou Meu oi tá querendo fechar pra dormir Entortou? Isso aí mesmo? É isso mesmo Tá jogando lá fora Eu tenho tique, né? O patrão fica encheu no saco Ah, lameira é sua aí Esse paralama tá à toa E aí, pô Fala que você não gosta das minhas ideias aí, chapim É um cara bom, né, velho? Hã? É um cara assim Gostou da minha ideia, né? Ficou bom, né? Aí, ó Agora vamos passar correndo o radar Tchau Lameira nova já tá no lugar Sai pra lá chuva Lameira nova já tá no lugar Agora sim, né? Bora lá na mira de origem, ó Agora essa aqui não vai descolar não, né? Calma Olha que tá ali na mira aí, ó Pode tirar essas ali também? Ah, que azar precisa não, né? Só aquelas de baixo, né? Tem que trocar É, tem que trocar essa de baixo também Você entende ela também? Tem que terminar, hein? Aí Aí Ah, esses lados aí pode deixar Aí Prosperidade Ó Polivalent Time Pérola Dudu Deus é mais Deus é mais Joana Ó, Joana tem caminhão mesmo Joana Tem Joana Salposo Joana aí, ó Parueira TR Mundial Calça Calça Larga Nunca Foi Sorte Preto Esse aqui deve ser de sergonheiro, ó Titinho Pesadão Olha os guris, olha os guris, olha os guris Hã? Olha o Black Power Como é que ele falou? Bora E aí, Chuck Norris? Hã? Tá aí, ó Todos os acabamentos Agora O couro vai comer Joaquim foi dormir de novo, né? Como sempre Mas ele esqueceu que pegou a minha chave do meu caminhão Vou ter que acordar aí, ó Ó Diga Achado o meu caminhão, né, filho? Bora Eu vou puxar na pra... Te mandei mensagem, te mandei mensagem no zap aí, bora Bora Uai, eu tô te esperando o seu caminhão, o caminhão tá pronto há muito tempo, hein O meu tá pronto já, zé? Tenta clarinha Você mandou poliar as plataformas, mano Tá acabando Você mandou poliar as plataformas, vai ficar aí 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 Poliu as rodeiras Olha o Chuck Norris aí, hein? Cara do grau É nóis Aí ó, Chuck Norris aí, ó É nóis, bê É nóis Poliu os tanques Olha só Aí ó, as rodeiras É só o tapinha, né? Pessoal, amanhã de dia Colhou a... Tava do baú, trocou a faixa aqui atrás Trocar as faixas ali de baixo Ó Ó Guardei a placa do choquinho um pouco pra dentro também Diferente Que ela era... Esse negócio aqui, ó Fizemos uma chapinha aqui, ó Esse negócio aqui era aqui, ó E ela descia reta aqui, ó Olha lá, ó Que diferença Aí gosta de origem Ó os curis Bora, né? Cenorinho tá aí Tropa dá uma arquetada Vou lá na rua, que aqui é tudo terra Aí vou botar lá na rua lá de fora, lá do Jones Que é nas costas Pra passar as franelas nas rodas aí Tirar a poeira E passar os pretinhos É É os gureiros Bora então, né? Bora pra fora pra acabar de dar o grau e já botaram os gureiros Tchau 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 Tchau